A abertura, dizer... Quando resolveram que você não iria continuar no ano que vem? Você disse, tá bom, então eu vou embora agora, não faço esses dois jogos? Ou disseram pra você, você pode ir embora agora, não faz nem esses dois jogos? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vim no programa só por um motivo. Você tá me devendo 50 reais do hospital Pequeno Príncipe, do livro, que não me pagou. Eu vim mais pra receber. Paga logo agora. Agora, no final do programa nós vamos acertar. Não, eu vou pagar agora. Porque é beneficente e o livro tem que pagar 50 reais. Quer que a gente empreste, por favor? Não, 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 pelo amor de Deus. Eu vou aproveitar e falar do futebol. Se o Arnaldo vai emprestar, não, paga logo. Não vou receber agora, eu sei que você vai pagar. Não, 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 pelo amor de Deus, por favor, não, por favor. Pagou mesmo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem razão mesmo. É isso aí. É isso aí. Pagou mesmo. Obrigado.